Olá irmãos, sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje tem como título Decálogo de Aperfeiçoamento por André Luiz. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Vigie os seus gestos entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do eterno e renda a culto diário as obrigações em que ele mesmo nos situou. Muita paz a todos.